A briga com o caranguejo tá feia aqui, viu? Ele com a faca e eu tentando tomar essa faca, ele tentando me agredir. Só troca de mão, mas não solta a faca. É perigoso, esse elemento é de alta periculosidade. Ele é bom na faca, ele tem uma agilidade muito grande na faca e é muito perigoso. Mas eu vou tentar tomar a faca dele. Eu vou tentar tomar a faca dele.